O mano, e aí, beleza? Deixou um presente nas minhas notificações? Opa, e aí equipe, salve, como é que vocês estão? Nossa, sério? Caramba, mano! Deixa eu subir aqui que a gente dá uma olhada agora! Muito obrigado, de verdade, pela oportunidade de trabalhar com vocês, sensacional! Tô focado, fazendo o meu conteúdo o melhor possível pra galera, e nossa, só felicidade, cara! Tamo junto, muito obrigado, viu? Que da hora demais! Um presente nas nossas notificações, galera! Galera, acabamos de desbloquear o acesso exclusivo ao programa de parcerias da Twitch, mano! Chama-se de felicidade! Galera, conseguimos, mano! Muito obrigado pela oportunidade de a gente conseguir o programa de parcerias! Galera, muito obrigado pela força, todos vocês apoiando o canal! Gente, pessoal da Twitch, mano, muito obrigado pela oportunidade de a gente conseguir finalmente chegar a ser o parceiro com vocês! Não pode deixar que a gente vai trabalhar muito pra atingir todas as metas e continuar cada vez mais crescendo! Galera, muito obrigado por todo o apoio de vocês! É, o pessoal fortalecendo todos os dias aqui pra gente bater todas as metas! Eu tô tremendo aqui, cara! Meu amigo! Comecei na versão baixa e hoje eu tô na alta Tô jogando no UROTS onde a diversão é dobrada Aqui não tem lag, é hot de verdade Não é à toa que são top da atualidade Não tem segredo, mano, vem se divertir Oi, passa sua PT e venha ser feliz O Rubini já jogou, mas não aguentou Não satisfeito, eu te invito pra UROTS Oi, 99 Flex, que vença o melhor Oi, seja em Carlinho Oi, seja em Darashi Se for em Alaha Eu tô em casa, eu fechado em emoção Porra, ela tá no barquinho, aí Não, não é no barquinho, não, gente É aqui nas caixas onde dá a Dau Ele tá morrendo, vou matar ele Pera, deixa eu ver Eu tô quase morrendo Ai, ele tá com medo Sim, sim, eu vou matar Não, eu queria que tu desmatasse também Mas eu vou matar Matei Eu tô pegado Eu tenho a galera que eu matou um cara Ai, que maldade, cara Isso não se faz Meu nome é Ari, eu não tô nem aí Mano, ó, tem um bagulho aqui, ó, que mexe Que é a arma que tem aqui, ó Ele tá segurando os crânios aqui, ó De alienígena Ele tem a base aqui, ó O bagulho é muito bem feito, véi Muito bem feito Tipo O cara faz esse trampo Nossa, fodeu Quase morri, véi Porra, tava mostrando a parada ali Acabou a bomba, hein Quase morri O final é o que eu tenho feito Rescute for the biscuit, sabeis? No way, bro Oh, 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 oh Não, 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 não Ok, irmãs Ah, XD Morre, filha da puta Morre, filha da puta Ele tem que pegar mais bicho Ele tem que pegar mais bicho Não, ele não vai bater Morreu, morreu, morreu Erra, Ted, não PVP não existe, caralho Oh, 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 oh Falar mais, obrigado Falar mais, obrigado Falar mais, obrigado Com essa casal ditada É um tipo de coisa que você Eu sou merda, mano Tamo junto É Ó a Dali A hora que sumiu o ponto Eu vou jogar a la 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 Opa Dali, Dali, Dali Amo Tudo nosso A hora que sumiu o ponto Fica fechinho lá Fica fechinho lá Fica fechinho lá Fica fechinho Toma a S Fantasma em cima, mano Vou puxar ele pra baixo aqui É, capotei ao vivo, filho, foda-se Você quer passar a dama aí dentro? Cadê? Eu não tinha morrido até agora? Foi só eu que morri dessa daqui? Mas ali não foi nem. Mentira, velho. Foda-se, cara. Foda-se, cara. Foda-se, cara. Foda-se, cara. Foda-se, cara. Matei, matei. Cory, matei. Caralho, não dá tempo de me bater com muito não, velho. Tô atrás, tô atrás, tô atrás, tô atrás. Morri, vamos morrer junto, vamos morrer junto, to rutado, vamos morrer, vamos morrer. Morri. Meu Deus. Que isso vai fazer. Caramba. Que coisa boa, cara. Morreu? Massacre. Dropei Cobrax! Mano, eu morri sem a all, nem chutei nada. Deixa eu ver, vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, quem tava fazendo trap aqui. Ah, malandro, pensa que eu não sei, é? Sou bobinho eu, sou bobinho. E aí, quem é mais bobo agora? Morreu não. E aí... E aí... E aí... E aí...